Bem-vindo! Dando sequência ao nosso estudo, nessa oportunidade vamos abordar mais um tema que integra o presente curso. Curso de Yoga em 17 Lições, Lição 16, Tantrismo e Autopurificação 2. Tópicos da Lição 16, Tantrismo e Autopurificação 2. Dê pausa e leia atentamente o que vamos abordar. Na lição anterior tratamos dos princípios básicos para o descobrimento e a compreensão de Sanskara. Agora vamos tratar de como eliminá-los. Nessa e nas próximas telas vamos estudar sobre a magia sexual. Dê pausa e leia atentamente cada tela, refletindo em cada parágrafo. Para que você possa entender a nossa proposta. Aqui está Purusha e Shakti, que são os eternos princípios masculinos e femininos. O ativo e o passivo, positivo e o negativo. Leia atentamente sobre Devi Kundalini Shakti. Esse é um extrato do livro Mistério do Auro Florescer, de Dr. Samael Anveou. Para entender o texto é necessário que você dê pausa lendo atentamente cada parágrafo para entender o que estamos explicando. O trabalho com a transmutação sexual é fundamental para eliminarmos dentro de nós os vários sanskaras. Devi Kundalini Shakti representa essa força dinâmica que existe dentro de cada pessoa. Deve Kundalini Shakti representa a mãe divina, a mãe criadora. É um desdobramento da nossa mônada. O princípio mais importante é que quando Kundalini desperta, deixa de ser um poder estático e se transforma num poder dinâmico. A medusa mitológica é a viva representação dos sanskaras, ou eus psicológicos que carregamos em nosso interior. Na mitologia da Índia, o amor está intimamente ligado à morte. É preciso morrer em nossos defeitos para que nasça o amor autêntico dentro de nós. O ascenso da energia seminal já transmutada até o cérebro se faz graças a certo par de cordões nervosos. Cuida aí, pingalá! E o Kundalini sobe pelo chuchumuná. O tipo de trantrismo. Existe o tantrismo branco, tantrismo cinza e o tantrismo negro. No tantrismo cinza encontra-se toda a maligna beleza e os encantos dos adutérios, das paixões inebriantes e da luxúria desenfreada. O desejo é uma substância que se decompõe em muitas outras substâncias. Na verdade, o amor é como um menino inocente e como um cisne de libida plumagem. O tantrismo negro é a prática das escolas de magia negra. O tantrismo negro leva o indivíduo a afundar-se nos mundos inferiores. Filosofia oriental. A seguir, transcrevemos do livro Mistérios do Fogo, de Dr. Samarion Veo, as instruções sobre Devikundalini Shakti, do Nadi Shuchumuná, e todas essas instruções que você deverá dar pausa em cada tela e ler atentamente. É preciso entender o texto, é preciso entender a filosofia profunda do Yoga, que vai muito além somente do Hatha Yoga. Esses mesmos textos você também encontra na versão em PDF. Leia atentamente, reflita em cada parágrafo para entender o que estamos ensinando. Yoga Praxis 16 Aqui vamos falar sobre a meditação interna, que é um sistema científico para receber informação. A meditação compõe-se de Asana, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Leia atentamente esses textos, dê pause se necessário, para que você possa compreendê-lo. A prática da meditação é fundamental para o avanço espiritual, para o avanço interno. E a prática do Yoga ou do Hatha Yoga ajuda nesse objetivo. Leia atentamente essas instruções para que você entenda como fazê-lo, como praticar, como se dedicar à meditação. Esta é uma das práticas de meditação. Existem várias. Nesse caso, você vai buscar identificar-se, fundir-se com o seu ser interior. Existem várias classes de Samadhi. Samadhi astral, Samadhi mental, Samadhi causal da consciência, Samadhi do íntimo. E o Samadhi também do Eucrístico, o mais transcendente. Onde há uma fusão com o grande ser. Aletamos que a meditação só se aprende com prática. É necessário praticar para aprender a meditar. Estamos dando as instruções completas nesse sentido. Veja na próxima lição. O vazio iluminador. Prática do Ramsá. E vários outros tópicos. Te vejo na próxima aula. Até lá.